Fala aí galerinha, beleza? Boa tarde pra vocês aí, estão começando mais um videozinho, né? E eu tenho uma novidade, né? A primeira novidade que eu tenho, tá aqui na minha mão, vou cobrir o nome aqui, né? Acabou de chegar pra mim aqui ó, de Sedex, né? Tem um negocinho aqui dentro que vai pôr nessa máquina aqui, ó. Bom, vocês estão vendo o estado de que tá a máquina, né? Bom, a notícia que eu tenho pra vocês é o seguinte, eu ganhei essa máquina aqui, tá? É, pra até poder fazer as coisas no canal e gravar, etc. E uma pessoa enviou pra gente, deixa eu filmar aqui que vocês não podem ver. Um inscrito do canal enviou pra gente esse negocinho aqui, ó. Vou cobrir a etiqueta aqui, né? Que a pessoa não quer que divulga, pra gente colocar na máquina. Então, a gente vai abrir tudo certinho e mostrar pra vocês o que que é. E aqui tem a maquinona DDR3, tá? Deixa eu pôr aqui o papel. É uma Asus, né? Uma pacamã difícil de achar até, de época, muito bonita. Tem uns reparos a fazer, a gente vai acertar aqui os coolers, Desengripar tudo, passar óleo, fazer as coisinhas, né? Foi um casal de amigos que ajudou a gente aí com esse PC. Aqui, as HDs eu vou preservar, né? Tem dados aí, vou colocar os meus aqui, vou preservar esses HDs aqui. E até esvaziar eles, né? A máquina tá com problema, tá corrompido alguma coisa. Aqui, nós temos a placa de vídeo, que o cooler ingripou, já desmontei, já passei produto. A gente vai ver que veio nela também, né? A posteriormente parece que tá queimada, mas eu vou fazer os testes. E aí, galera, novidade pro canal fresquinho, espero que vocês gostem. Deixa seu comentário aí. O que que tá faltando agora, pra você ser sincero pra vocês? A memória, né? Nós só temos 2GB nessa máquina aqui, com 2GB não dá pra gravar e nem pra jogar direito. Mas assim que a gente conseguir aí, pelo menos, mais 4GB pra pôr aqui, né? Aí já vai melhorar, até 2GB já ajuda, mas o ideal seria 4GB. Acabou a bateria, o fresta desligou. Bom, deixa eu fechar aqui. A placa deu problema, a coisa deu problema, então a gente vai ver o que vai fazer. Eu desmontei a placa de vídeo aqui e a gente vai ver o que que dá pra aprontar. Deixa seu comentário aí no canal, vê o que você acha, sua opinião, tudo. E vamos montar o PC, eu gravo um próximo vídeo aí pra mostrar pra vocês. Beleza, gente? Um abraço pra todo mundo, obrigado pela audiência, tamo junto. Fui! Fiquem ligados.